Esse é o Ciro Libanês Informa Covid-19 e nós vamos falar hoje da Covid-19 e de algumas doenças que podem se confundir com ela. Entrando agora o outono, inverno, a gente tem não só a Covid-19, mas outras doenças respiratórias cujos sintomas se confundem com a Covid-19. Então, por exemplo, a gripe, os resfriados, eles têm sintomas que podem se confundir muito com a Covid-19. Todas essas doenças podem cursar com dor de garganta, com o nariz escorrendo, com dor no corpo, com febre. O que é importante? Se você apresentar uma febre persistente que não está melhorando ou você começar a apresentar falta de ar, é muito importante você ser avaliado no pronto-atendimento por algum médico e não precisa ter medo de vir ao pronto-atendimento. Se você vier ao pronto-atendimento usando máscara, higienizando as suas mãos com água e sabão e seguindo direitinho o fluxo definido pelo hospital, você não corre mais risco de pegar a Covid-19 vindo ao hospital. Uma outra doença que se confunde bastante é a alergia. A alergia, ela normalmente cursa com muitos espirros, com o olho coçando, que não são sintomas comuns da Covid-19. Um sintoma muito comum da Covid-19 é o paciente perder o olfato e o paladar. Uma dica importante é tomar a vacina da gripe, o que diminui muito as suas chances de apresentar os sintomas da gripe e confundi-los com a Covid-19.